José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. O salvador do Vasco tá indo embora. Quem é? É. Eu vou abrir o SBT Sport Rio de hoje com essa polêmica. O Vasco encerrou a negociação pra renovação do contrato do Rafael Vaz. Aquele que faz gol sempre no final e tal. O assédio do Flamengo irritando o Vasco. O silêncio do zagueiro também, que não tá dando notícia e tal. Ele nem viajou. A diretoria tinha proposto um aumento salarial na base de 30%. Mas parece que isso não agradou não, mas ele ficou calado, não apareceu e sumiu. Aí o Eurico disse... O quê? O que o Eurico disse? Quem falou? Lá, tá afastado. Não vai com a delegação. Tá fora. Olha o charuto. Para com esse charuto. Olha que o Vasco encara hoje o Vila Nova. O jogo é lá em Brasília. E se perder, quebrar aquela série de Invicta, o neguinho vai cobrar. O Rafael Vaz tem que ficar. Não é por aí não, canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Olha aqui. É por aí. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá? É. Esse desgraçado desse jogo. Eu? Olha aqui. Não sou São Pedro. Mas, eu sei o que você não é. É o seguinte. Esse jogador é útil ao Vasco da Gama. Tem sido útil. Tem contrato. Não pode liberar ele. Termina dia 6. Então. Mas ele é contratado. E tá dando certo. Ele não é centroavante, mas tem feito gols como centroavante. Ele é zagueiro. Então, se ele tá na relação, ele tem contrato, deixa ele. Bom, nós não vamos querer, então deixa terminar o contrato. Porque, até então, você não pode abrir mão de um bom jogador. Porque ele é um bom jogador. Numa batalha dessa que tá aí, do Vasco. Tá certo? Só que o Flamengo tá querendo ele, tá precisando dele. Mas, no meio do ano, tem sempre aquela janela que se abre e transferência. E quem é o empresário do Rafael Vaz? Quem é? É o Pita, Reinaldo Pita, que é um empresário altamente qualificado. E que tem ótimo relacionamento comercial. E, de repente, pode arrumar uma janela pra ele. É ou não é, Fernandinha? É, sim. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Mas o grande problema, o impasse em relação ao Rafael Vaz com o Vasco, é que o Pita, o empresário do jogador, não se dá bem com o Eurico. E aí, na hora da negociação, ficou aquele disse-me-disse, ou o não disse-me-disse, porque um falou que um se calou e o outro também. E, por isso, o negócio não foi à frente. Agora, o Rafael Vaz cairia bem no Flamengo, porque é um bom zagueiro e, se precisar, pode até ficar no lugar do guerreiro. Ainda em completa a seleção brasileira, começou nos Estados Unidos, os treinos para a Copa América Centenário. A matéria é pra você. Sete jogadores chegaram no domingo. E nesta segunda, mais onze. Só que a seleção, com os 23 convocados, estará completa apenas no início da semana que vem. Já que o volante Cassimiro, do Real Madrid, e o lateral esquerdo, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, vão disputar a final da Liga dos Campeões da Europa no próximo sábado. A diferença de fuso horário é um dos desafios da preparação física. Os jogos também vão acontecer em estados diferentes, com temperaturas variáveis. São problemas que nós vamos ter que enfrentar, passar por cima desses problemas, readequar fisicamente esses atletas, respeitando a individualidade de cada um. No próximo domingo, a seleção faz um amistoso contra o Panamá, em Denver, no Colorado. Já a estreia na Copa América será no dia 4 de junho, contra o Equador, em Pasadena, aqui mesmo em Los Angeles. O segundo adversário é o Haiti, em Orlando, na Flórida. E no dia 12, o time encerra a primeira fase contra o Peru, em Foxborough, Massachusetts. A gente está aqui pra tentar pegar essa oportunidade, ganhar essa chance e fazer o Brasil ganhar esse título. O Felipe Coutinho, que você está vendo aí, jogador que foi revelado no Vasco, com 16 anos, já estava vendido. Não é, Gilson? Foi pra Inter de Milão e agora está no Liverpool, jogando pra caramba, jogando muito, sabe jogar, é fera. Está na seleção. Mas na época, se o Vasco não negocia, ele ia perder o passo deles, a cara de Salê, negócio da Lei Pelé, não sei o quê. O Vasco ia perder o Felipe Coutinho. Como outros clubes perderam jogadores importantes. Mas está aí o homem, está na seleção. Parabéns pra ele. Pergunta que não quer calar. Canhota, nesta Copa Centenário, Brasil paga mico ou vai se dar bem? Ah, garotinha, eu tenho uma dúvida danada. Está em cima do muro, pô? Não. Dúvida não é em cima do muro. Ah, não? Não. É o seguinte. Vai se dar mais ou menos. Por quê? Porra. Ficou na mesma, né? Vai ficar em terceiro. Olha aqui, não estou gostando. Não vai jogar com a Alemanha, está tranquilo. Exatamente. Não estou gostando. Agora, pode passar aperto nesse joguinho aí. Está certo? Aí vem aquele negócio. Ah, o time não tem tempo pra treinar. Esse time está junto com o Dunga há mais de 400 anos. Mas ele está reclamando. Cara amarrada. Cara de zangão. Mas isso é o próprio dele. De zangão. O próprio dele. Aí dizendo assim, os jogadores não estão chegando. Olha o fuso horário. Está todo mundo cansado. Se ele não acredita, a gente vai acreditar. Nós estamos acreditando nos bons jogadores que nós temos. Uma seleção. Qualquer seleção que você arme dentro ou fora do país. Ou juntando os dois. Está certo? Com um treinador. Você pode não ganhar. Mas você disputa o título. Pode ficar certo disso. O Dunga está com a razão reclamando tanto. Fernanda Maia. Não. O Dunga. Eu sou muito implicante com o Dunga. Então eu tenho que frear um pouquinho aqui. Mas ele está com a razão. Ele reclamando de quê? Porque eu só vejo o Dunga reclamar. E quando ele está falando bem, ele está com cara de mal-humorado. Vamos melhorar esse astral, Dunga. Vamos jogar positivo. Vamos comer bom sorrir. Também é muito bom, olha. Eu quero ver o Gerson sorrir depois dessa. Cadê? E um vídeo publicado em uma rede social. O Daniel Alves, aquele todo modelito, todo fashion, fez uma brincadeira polêmica com o Pelé. Olha só o que é que ele fala. Pelé, estamos juntos. Tu é o rei. É o rei? Tu é o rei. Tu é o rei. Mas eu tenho mais dito do que tu. Está de boa. Está tranquilo. Está tranquilo. Tranquilo. Favorável. Tranquilo. Favorável. Ele falou que tem mais título que o Pelé. Gente, que vergonha. Rebate essa. Rebate essa. Vergonha lhe. Aí você joga para ele ou ele jogou? É, jogou com o Pelé. Você mexeu amarelinho, jogou com o Pelé. Como é que eu vou responder a um inconsequente desse? Engraçado. O engraçado. É, um engraçado desse. Engraçado sem graça. É, não tem resposta nenhuma. Primeiro, que ele não joga o que ele acha que ele joga. Um. É. Segundo, para ele falar do Pelé, ele tem que primeiro tirar o óculos para a gente ver olho no olho se é verdade ou se é palhaçada que ele está fazendo. Não, o segundo é o seguinte, é só fazer o seguinte, vamos fazer um giro pelo mundo, aí vai você e o Pelé, os dois juntos, andando pela rua. Vamos ver quem a galera vai pedir autógrafo, pedir foto, agarrar, abraçar. Você acha que eles vão te abraçar? Você quer fazer a graça com o nome dos outros. E outra coisa, ele está dizendo que está cheio de dor, de repente não entra, é dúvida para a Copa América, pode ficar fora. O pior é a opção dois. É, não, mas a gente lamenta porque ele joga muito mais que o Carlos Alberto Torres, muito mais que o Leandro que jogou no Flamengo, muito mais que o Djalma Sampo, joga pra cacete. Pô, tu é craque, tu é fera, tu sabe, o maior lateral direito que eu vim jogar na minha vida é você. E olha, o Jorginho mesmo, o Jorginho, quando o lateral direito... O Jorginho jogava mais que ele, pô. Jogou muito mais que ele. Jogou mais que ele. Não joga nada. Não acho que ele joga mal, mas também eu acho que ele... Não, ninguém está dizendo que ele joga mal. Para ele chegar na categoria do Pelé, não chega, começa que não chega. E segundo que faltam tantas classes para você chegar lá, ô Daniel Alves, e ele tem uma característica que ele gosta de chamar atenção, principalmente nas redes sociais. Outro dia a gente mostrou um vídeo dele com uma peruca e tal, zoando a namorada. Para você fazer um vídeo desse já dá vergonha, para você publicar é pior ainda. Qual foi o dia que o Pelé apareceu de peruca, que o Pelé apareceu fazendo graça? A graça do Pelé era para a galera, era gol. Olha aí, a galera está aguardando a resposta dele hoje. O técnico do Flamengo, Muricy Ramalho, fazendo exames complementares hoje, existe uma discussão sobre possíveis substitutos. Isso porque ele não deu certeza sobre se vai continuar, se vai voltar para o Flamengo. Abel Braga está cotado para a vaga, mas há quem garanta que a família do Muricy não quer que ele volte a trabalhar e por isso poderia ser o fim da carreira e o Flamengo teria de correr atrás. E Gilson? É, eu vou mandar um recado para o Muricy. Muricy, Gilson ontem deitou lá, fiz uma arritmia. Por enquanto me deixa esconder debaixo para acabar de vez com essa arritmia. Arritmia está beleza. Vê a tua encaminha, passei. O coração está apanhando, mas não está apanhando tanto. Mas ele passou isso, isso é o que ele está dizendo. É, eu passei, pô, passei. Isso é o que ele está dizendo. Na arritmia eu passei, para com isso, passei. Aí o Flamengo já está preparado para a resposta do Muricy de repente dizer, não, eu não vou poder voltar a trabalhar. E aí o Flamengo tem que correr atrás. Mas quem? Mas o Abel Braga seria o nome que está sendo falado. Mas só em junho, julho. Mas só no segundo semestre, né? Segundo semestre. E até o segundo semestre chegar? Quem treina? Quem treina? Quem? Jair. Quem? 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 Raimundo Lonato. É o Jaime. A galera confia nele. Agora, será que vai ficar... Mas será que confia mesmo? A galera confia? É o que eu vou falar. Será que vai ficar com o da outra vez? Acho que a galera agora desconfia. Estava no meio do caminho, manda ele embora. É verdade. É difícil. Tem recado aí? Tem rubro negro querendo falar com a gente. Então fala aqui. Ah, é? É com Gilção. Boa tarde, pessoal, galera do SBT Rio. Eu estou aqui para falar do Flamengo, mas é sobre o Jorge. Eu não entendi por que o Jorge joga tantas bolas para trás e não faz uma jogada individual. Ah, fala sério, né? Dá um jeito aí, o presidente do Flamengo. Ele está falando do Jorge lateral esquerdo. Joga muita bola para trás? Deu uma caída, deu uma caída. Aliás, o Flamengo está com essa mania de vai até o meio de campo e volta... Mas isso aí não é falta de condicionamento físico, não? Não, não é não. Não? Não, é condicionamento técnico mesmo. É. E outra coisa. E tático também. E um outro detalhe. Isso não é o Flamengo. Nem o Jorge lateral esquerdo, não. Toda a zaga de todo o futebol brasileiro. É, está com sua mania. Pode fazer aí. Faz o scout do jogo aí. Você vai ver. 500 mil passes. E o bloco dá para o goleiro, o goleiro dá um bico para frente. Zagueiro, meio do campo, meio do campo, zagueiro. Zagueiro, meio do campo, meio do campo. Goleiro, o goleiro dá um bico para frente. Aí a bola é do adversário. Deixa eu aproveitar aqui, Manu. Onde é que vocês aprendem isso? E tem um negócio também que o Flamengo está segurando modificação no todo o departamento do futebol por parte do presidente Eduardo Bandeira de Mello, aguardando esse posicionamento do Muricy. A partir do Muricy, a partir do momento que o Muricy disseram, não volto, aí vai ser anunciado aí. Olha aí, Rodrigo Caetano, vai com Deus. Não sei o que, o novo treinador. Pelaipe, vem aí. Pelaipe. Será que vem? Quem é que vai trazer o Pelaipe? Só porque ele jantou lá no hotel. Ele jantou no hotel, os caras já levantaram a bola que o Pelaipe está voltando. Ele jantou lá. De repente ele foi pegar uma boquinha lá, pô. Porque ele trabalhou com o Flamengo, né? Então ele conhece todo mundo. Acho que quem vai trazer o Pelaipe. E no final a gente tem que agradecer o Pelaipe que jantou com a galera. Obrigado, Pelaipe. Gente, deixa eu mandar aqui um beijo todo especial para a filha do Acácio, goleirão, para Andréia, esposa do Acácio, a nossa Maria. Maria é uma figuraça, ela mandou um beijo para você. Ela te adora. Maria, um beijo, Maria. Vem aí de Paulo até gravar uma música para ela. É Maria, Maria. É Maria, Maria. Um beijo, Maria. Menina lindo. Um abraço, Acácio. Acácio, compra a espingada que daqui a pouco está cheio de gavião na tua casa. Tem que voltar para o futebol, Acácio. Depois do treino dessa segunda-feira, membros de uma torcida organizada do Botafogo foram para a sede do clube, lá em General Severiano. Sabe para quê? Para protestar. Eles cobraram reforços, conversaram com o Luiz Fernando Santos, que é o vice-presidente executivo do Botafogo. E daí, Fernandinha? E aí até sobrou para o muro da sede, que foi pichado. Pô, o muro já foi notícia com a Isabelle lá em Nilópolis. Agora é notícia do Botafogo. E foi notícia também na Gávea, porque na semana passada sobrou para o muro da Gávea. É a maneira hoje que o torcedor tem de protestar, porque nós não temos mais estádio para chegar lá, vaiar, não tem. Então a única forma que tem é indo na sede, batendo aquele bate-papo. E o que o vice falou foi que eles não cobraram nada. Foi uma conversa franca, bacana, enfim. O que a torcida quer, e vejo nas redes sociais, são reforços. Você viu que o Gerson também ficou em cima do muro na seleção? Ficou? Ficou. O muro está na moda, o muro está na moda. O único que ficou em cima do muro foi o Leandro, quando o Renato foi lá pular o muro. Ficou na toca da raposa. Quem pula o muro, quem vai pular o muro. Peleiro técnico, rápido no intervalo, a gente volta já já. Fernanda Maia, quem é que está aí na rede? É o Elvio, Gerson. Elvio. Deixa o Gilson chutar o balde hoje em homenagem ao guerreiro. A galera não aguenta mais o guerreiro. É, mas olha aqui. Não dá tempo de trazer o balde. E outra coisa também. A posição chutar o balde, ele vai cair. E vai reclamar. E vai reclamar. Olha aqui, quero mandar um beijo aqui todo especial para o aniversário antes de hoje. Graciane, tá certo? E para o Fábio Alvarenga. Valeu. Recado final do Gilson Ricardo. E aí, tá levando fé no Mengão? Será que agora vai com o Rafael Vaz? Vaz ou não Vaz, Rafael? Tá legal. E olha aqui, lembrando para a galera do Vasco que hoje, 9h30 da noite, o jogo é lá no Maré Garrincha, em Brasília. É contra o Vila Nova, que é de Goiânia. É ali do lado de Brasília. E a galera do Vasco tem que acreditar, aproveitando inclusive essa ótima fase. Agora, se tropeçar, não tenha dúvida que a torcida vai cobrar a volta do Rafael Vaz. Recado final da Fernandinha. Vou mandar beijo para a Tatiana e o Fábio, e o esposo Fábio. A Aline e o marido Juan de Guadalupe. Karine do Campo dos Goiocasas, que é vascaína. E vocês que participaram, até amanhã. A última do Canhotinha. Quero mandar um recado para o Dunga. Vou ficar em cima do muro, ou eu vou descer no muro. Vai ganhar ou vai começar a chorar desde hoje? Amanhã, logo depois do Isabel e Benito, um novo encontro só falando de futebol. Boa tarde e até lá.